Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Começamos o programa desta edição de segunda-feira já debaixo de chuva, cidade de Manaus Bom dia Valdir Bom dia Luiz, é isso mesmo, mas são chuvas de bênçãos meus amigos Porque a nossa semana vai ser do Store Então muitas bênçãos aqui e muitas bênçãos aí que vocês aí de casa É isso mesmo, o Namira já está começando Então faz o seguinte, reúne todo mundo Aproveita que está chovendo, pega um nescauzinho quente Pega um cafezinho quente com uma tapioca e assiste o programa Namira Porque nós já estamos no ar Música É meu amigo, esse final de semana foi nublado aqui na capital mesmo Porque a polícia prendeu no centro de Manaus um homem por tentativa de estupro O fato ocorreu na rua 10 de julho dentro de um salão de beleza A vítima entrou em luta corporal com um criminoso e conseguiu fugir e chamar a ajuda de populares Juliano Couto conta essa história na tela do Namira É isso mesmo, olha só essa história Um salão de beleza lá na rua 10 de julho no centro de Manaus A dona do salão estava ali tranquila, sozinha, aguardando as clientes Quando de repente um homem entrou lá no salão de beleza com a intenção de estuprá-la Policiais militares estavam fazendo patrulha Eles são da ciclopatrulha, estavam fazendo patrulha ali no centro E perceberam na avenida Epaminondas um homem correndo E aí acabaram perseguindo esse homem E quando chegaram até ele, outros populares foram relatar aos policiais Que ele estava tentando estuprar uma mulher lá na 10 de julho A dona desse salão de beleza aí Vamos ouvir o que falou aí o policial, o cabo F. Afonso Que conseguiu prender esse homem e trazer ele pra cá Ele veio aqui pro primeiro DIP Ele foi trazido pra cá, onde os procedimentos cabíveis vão ser tomados Vamos acompanhar aí a entrevista A gente vinha passando pelo local Quando observou um cidadão correndo Atitude suspeita A gente já fez a perseguição Já fez o acompanhamento dele Ele tentou se evadir pela rua a Monsenhor Coutinho Quando a gente conseguiu fazer a detenção dele Foi feita a abordagem, busca pessoal Aí logo após a gente estar quase terminando a abordagem Chegou o Populares Informando que ele havia tentado estuprar uma moça na rua 10 de julho Chegou a viatura dando apoio Colocamos ele no xadrez E fomos até o local Averiguar a veracidade dos fatos Chegando no local Foi constatado que ele tinha tentado estuprar a senhora dona de um salão Ela falou que ele tentou estuprar ela A gente deu a voz de prisão E encaminhamos ele aqui pro primeiro DIP E aqui na delegacia, de acordo com o delegado de plantão Ele já responde por estupro Não é a primeira vez que ele tenta fazer isso lá no centro de Manaus Outras pessoas, depois que ele foi preso Procuraram aqui a delegacia Para dizer que ele já tentou outras vezes Estuprar outras mulheres que passam ali pelo centro Ou que trabalham na área central O delegado também conversou com a nossa equipe De acordo com relatos da vítima O indivíduo invadiu o seu ambiente de trabalho Que é um salão de beleza Arrastou para um cômodo Travando com ela a luta corporal Vindo inclusive a lesioná-la Desferindo em um soco A vítima resistiu às investidas Conseguindo aí libertar-se dele Correr em via pública E clamar por socorro O apresentado tem um histórico Tem antecedentes criminais nesse sentido Já tendo inclusive uma condenação Pelo delito de estupro E diante do relato da vítima Não houve outra opção Senão flagranteá-lo Dar-lhe voz de prisão Por estupro na modalidade tentada A polícia está divulgando aí a foto Do RG do Paulo Vitor Sadala Henriques Que ele tem aí 39 anos A polícia está divulgando porque Outras mulheres podem procurar Aqui a delegacia Outras mulheres que foram vítimas dele Segundo a polícia Há relatos de que outras mulheres Já foram estupradas Ou também aconteceu aí Outras tentativas de estupro Qualquer coisa é só procurar Aqui o primeiro DIP Para fazer aí a sua denúncia O cara aí Juliano Couto É engraçado que ele está livre Engraçado que ele estava nas ruas de novo O camarada já tem uma condenação Por estupro E aí estava livre de boa Tranquilão Aí o que foi fazer? Pegou o final de semana Bateu a vontade ali de ele fazer alguma besteira Aí entrou no salão Tentou ali estuprar a vítima Que graças a Deus Essa daí conseguiu escapar Mas quantas outras mulheres Não conseguem ter a mesma sorte que a dela De tentar escapar De travar uma briga corporal E conseguir se livrar de um camarada como esse De um doente como esse Agora faz o seguinte Minha diretora amplia aqui a cara dele Que eu quero deixar aqui Para agora aí Deixa aí Agora eu quero convidar você Mulher que está em casa Você que já foi vítima desse safado aí Do Paulo Vitor Não é pra dizer o nome dele não, né? Não é não? Paulo Vitor Henriques É pra dizer sim É pra mostrar a cara dele Não precisa embaçar não, minha diretora Mexe assim Que é pro pessoal em casa Saber quem é esse camarada Porque eu tenho certeza Que se ele for pras ruas A população não vai deixar ele impune não Pelos crimes que ele cometeu Agora eu digo você Mulher que está aí do outro lado Você que já andou pelo centro Você que foi vítima do Paulo Vitor Liga pra gente Liga pra polícia Vai lá no primeiro tipo Faça a sua denúncia E ajuda a colocar esse camarada Cada vez mais tempo Atrás das grades Porque esse camarada aí precisa Ele precisa dar uma visitada Lá no sistema prisional Ele precisa conhecer os amigos dele Lá no presídio Porque eu tenho certeza Que a recepção vai ser calorosa Maravilhosa pra ele Lá atrás das grades Camarada desse Você mulher Você trabalhadora Você que batalha Como essa senhora Que estava no salão de beleza Você não paga seu imposto Pra conviver com um marginal Como esse Ninguém paga O seu imposto Pra conviver com um marginal Como esse Camarada é doente É inclusive O delegado falou em off Não deu na entrevista Mas falou em off Que esse bicho aí Que esse é bicho Ele usa uma calça Que já tem uma abertura Já bem próximo ali Aquele órgão Que você sabe Que eu não preciso estar dizendo aqui Justamente pra cometer Esse tipo de crime Ou seja O camarada já sai de casa Preparado Pronto Pra fazer besteira na rua Mas é engraçado Que ele estava solto É engraçado Que ele estava solto Porque ele não Não deixa aí Transparecer Que ele é uma pessoa Que tem um comportamento ruim Por isso ele estava solto Aí a gente percebe Quantas e quantas vítimas Que nem denunciaram Que talvez não tiveram A mesma sorte Que essa senhora Do salão de beleza É, agora olha a cara Do marginal Olha a cara Do marginal Ordinário Parado aqui Ele não faz nada de ruim Mas quando ele acorda Ele está doidinho Pra cometer besteira Cometer crime em Manaus Agora é o seguinte Você aí de casa Você mulher Que já foi vítima Do Paulo Vitor Compareça ao primeiro Distrito Integrado de Polícia Fica ali na Avenida Duque de Caxias É isso minha diretora? Na Avenida Duque de Caxias Vá lá Faça sua denúncia Pra esse camarada Que fica mais tempo Atrás das grades Porque é esse que é O lugar dele Valdir É isso mesmo Luiz Cara Entra em um estabelecimento Comercial Onde as pessoas Estão trabalhando Pra cometer um tipo De crime Ele não está preocupado Se vai ser preso Não Com certeza Ele não está preocupado Não está Mas graças a Deus Está preso Não está preso Então agora Que ele pague Pelo seu crime E que pague Da mesma forma Como ele já deve ter abusado Não foi só essa mulher Não só foi pelo crime Que ele foi Condenado não Então O Luiz me falou Que tinha um buraco Na calça dele O cara já anda Prevenido Já anda Com aquela mente Poluída Com a mente Em fazer o mal Com as mulheres Já anda Preparado Pra fazer o mal Agora Já tinha uma Condenação Repito aí Não quero Que tenha mais vítimas Mas repito aí As palavras do Luiz Se você foi Minha querida Infelizmente Eu digo infelizmente Porque ninguém quer Mas se já foi Abusada Se já foi Vítima desse animal Desse monstro Procure lá O primeiro DIP Reformule a sua denúncia O primeiro DIP É na Praça 14 Lá na 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 Duque de Caxias Então procure Reforça E vamos Fazer o máximo De denúncia Contra esse monstro Pra que a gente A nós A sociedade Se livre de uma vez Por todas Que ele fique lá 30, 40 anos Atrás das grades Esse monstro Que é o lugar Onde ele merece estar Agora vamos Para outro caso O corpo de uma mulher Foi encontrado Em um terreno De uma casa Abandonada Na zona leste De Manaus A mulher Tinha sinais De violência Sexual Mais uma vez Segundo informações Da polícia A Bárbara Mitosa Que vai contar melhor Essa história Pra gente O corpo de uma mulher Identificada como Jayara Prince Da Silva Soares De 25 anos Foi encontrado Em um terreno De uma casa Abandonada Na rua Alfazema No bairro Jorge Teixeira Na zona leste Da capital Segundo informações De populares O terreno Era utilizado Como ponto De encontro De usuários De drogas Segundo a polícia Militar Jayara Estava com sinais De violência sexual E teria sido Estrangulada Pois tinha Uma alça De caixa De picolé Enrolada No pescoço Jayara Era moradora Do bairro E tinha Duas filhas Menores A delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Deve investigar O caso Volto com você No estúdio Olha aí Falando de um caso De estupro Vamos pra outro caso Só que isso aí Teve morte Teve vítima fatal Não foi só vítima De violência Segundo a polícia Ela tem sim Marcas aí Que foi abusada Sexualmente E vamos perguntar Desse monstro aí Se ele não tem passado Lá com a vizinha Se ele foi preso Um dia antes Quero até corrigir isso aí Se ele foi preso Um dia antes Desse crime Porque não está Descartado a possibilidade dele Ah, o vodinho Não está acusando Meu amigo Eu acuso Marginal tem que ser acusado Até que se prove Ao contrário Bandido tem que ser preso E tem que ser apurado Mesmo Se tem alguma participação dele Se não tiver Tudo bem Que ele pague Só pelos outros crimes Dele lá Mas tem que ser apurado Mas infelizmente Quero dizer o seguinte Repito para vocês Homens Homens Que vestem caos Estou falando homens de verdade não Que vestem caos Que é o oposto Que é o oposto Da mulher Estou me referindo já Ao sexo Meus amigos Não pratique esse tipo de crime Pense que essa vítima Pode ser sua esposa Pense que essa vítima Pode ser sua filha Possa ser também a sua mãe Então se você não quer O mal Para a sua família Não faça o mal Com as mulheres Com as mulheres Alheias Não faça Procure de alguma forma Vai fazer uma diária Que ganhe 10, 20 reais Que você vai ter esse prazer Em alguns lugares Lá no centro da cidade Tem mulheres que trabalham Esse ramo Então não tem Nada justifica Vocês cometerem Esse tipo de crime Infelizmente Não que vocês Tenham culpa Não que as mulheres Tenham culpa Mas temos que redobrar Sim Os seus cuidados Infelizmente A mulher hoje Não pode andar na rua só Não pode estar Em um estabelecimento comercial Apenas só ela Tem que ter De alguma forma Uma segurança Hoje você chega Em algum comercial Algum estabelecimento comercial Você chega De entrar lá A porta está trancada Questão de insegurança E agora nós noticiamos Um caso desse Onde ela estava trabalhando E o animal foi lá Cometer o crime Entendeu? Só que nesse caso aqui A mulher do salão Sobre se defender O animal foi preso O monstro está preso Essa aqui não Essa aqui não Então vamos dobrar sim Os nossos cuidados Vocês mulheres Temos sim Que ter mais cuidado Seja lá onde for Já deu pra ver aí Se é em casa Marido saiu Vai lá Tranque a porta Põe Libere o cachorro Então todas Todas as mulheres Em geral Não dê bobeira Não dê bobeira E gostaria também De vocês opinassem Não só eu Aqui o Luiz falando Mas você também Você sabe o nosso número Está aqui na tela Você pode participar Que é dessa forma Que nós queremos Manter e dar continuidade Ao nosso programa Luiz Mais um caso De vítima Só que nesse caso aí Vítima fatal Não só o crime de estupro Mas uma vítima fatal Em nossa Manaus É isso mesmo Aldir É de uma crueldade Esses crimes Que estão acontecendo Em Manaus E que estão se tornando Infelizmente Mais comuns Aqui na capital São crimes Crimes contra mulheres Não importa Mulher menor de idade É criança É idosa E os camaradas Animais Fazem isso Com uma mulher Eu não entendo O que é que passa Na cabeça De um marginal Como esse Para fazer um crime Para cometer um crime Como esse Camarada estupra a mulher E deixa ela Ali morta Né Quem sabe essa mulher Não estava nem Estava viva Tentou clamar Para o socorro Mas não conseguiu Porque não tinha mais forças Porque o marginal Além de dar porrada nela Ainda abusou sexualmente Infelizmente Né Então a gente pede Para você mulher Você menor de idade 15, 14, 13 anos Tanto faz Você de 18, 19, 20 Não tem idade Para quem é doente Fazer um crime como esse Ele não se importa com a idade Ele vai lá Simplesmente e faz E comete o ato Agora a gente pede Para a polícia Para que possa Encontrar o culpado Porque a minha vontade É de estampar A cara dele Aqui na tela Para você aí Do outro lado Saber quem é Porque se a polícia Não fizer alguma coisa Né Do jeito que as coisas estão É claro que eu não faço Apologia A violência Mas a população Não passa a mão não A população Não passa a mão Entendeu? Me dá o horário Minha diretora 10h33 Obrigado pela sua audiência Você que está em casa Você que está pelo Facebook Quero agradecer a você Porque o programa da Miriam É audiência total Não só em Manaus Como no estado do Amazonas A polícia prendeu um jovem Que utilizava carro De aplicativo Sabe para quê? Para trabalhar? Não queria Para passear? Também não Para entregar drogas Ele solicitava os veículos Para fazer as entregas Nos bairros da Raiz E do Lírio do Vale Quem conta essa história aí É o Juliano Couto Na tela do Namira A polícia interceptou um carro Que prestava serviço Para o Uber Isso no bairro Lírio do Vale É que dentro do carro Estava aí o Igor Santos da Silva De 24 anos Que era procurado pela polícia Quando o carro do Uber Foi parado E o Igor saiu Os policiais encontraram Na mochila dele Cerca de 2 mil reais Em dinheiro E aí em depoimento Aos policiais O Igor disse Que pediu o carro Pelo aplicativo Para fazer a entrega Da droga Olha a que ponto Nós chegamos Ele pediu o carro Para fazer entrega De drogas E aí ele também Chegou a relatar Aos policiais Que na casa dele Havia uma outra Quantidade de droga A polícia foi Até o local Passado pelo Igor E quando chegou Na casa dele Descobriu que na verdade Ali funcionava Um laboratório De entorpecentes Dentro da casa Tinha balança de precisão Um liquidificador industrial E outros equipamentos Que eram utilizados Na produção E no embalo da droga Ele está preso E deve passar Por audiência de custódia Volto ao estúdio Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Aê Igor Pra você meu amigo Pra você Vai comigo Eu sei que está em casa Felicidades Parabéns Igor Você foi um cara Extremamente sensacional Que ideia maravilhosa Igor Que ideia maravilhosa Meu amigo Você é muito inteligente Você é um cara Muito estudioso Você é um cara Trabalhador Por quê? Porque você estava Trabalhando Traz a imagem Da goma aqui pra mim Traz a imagem Da tapioca aqui Traz a imagem Da tapioca O Igor é feirante Minha gente O Igor é quebra Trabalhador Quebra esforçado Olha só Isso foi uma injustiça Que fizeram com ele Olha só A quantidade De goma Ele é o cara Que vai lá Na feirinha do Parque 10 E faz tapioca De tudo quanto é jeito Tapioca com banana É caboclinha É tudo Camarada é bom Gente Eu não sei o que passa Na cabeça desses camarada Eu não sei o que passa Na cabeça desses camarada Olha só O camarada estava pagando Motorista de aplicativo Que eu não vou fazer propaganda Pra ninguém Porque ninguém está me pagando O camarada pegava Chamava o motorista De aplicativo E falava o seguinte Meu amigo Isso aqui é goma Entrega lá na feira Da Panaí Entrega lá na feira Da Manaus Moderno Fazia entrega Pra tudo quanto era jeito De tudo quanto era lugar A polícia foi lá E como diz na matéria Que já estava procurando Esse camarada E aí Deram a sorte Pra Pegar esse camarada Agora Eu peço a você É Olha só Porque Quem sabe Esse camarada Não fez ameaça Pros motoristas Fazer esse tipo de entrega Chamou lá e disse Olha só O seguinte A entrega É isso 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 O camarada Não Não faça isso Não Mas ele não ameaçou Quem sabe ele não ameaçou Né Fazer que não é Aquele vídeo O camarada É só pra consumo É só pra consumo Olha só O liquidificador Provando que o camarada Era traficante dos bons O camarada fabricava a droga Todo preparado Equipado pra fazer esse tipo de crime Não era só pra consumo não O camarada era bom mesmo Agora Olha só Traz aí minha diretora O horário de novo 10h38 Tem alguém? Nós vamos agora Atender um telefonema De uma pessoa Que quer aqui fazer a denúncia Contar aqui a sua história Lá da Compensa Audiência total Na Zona Oeste de Manaus Alô, bom dia Bom dia, Luiz Bom dia, meu amigo Conta pra gente Como é que tá a Compensa É, ainda tá continuando Aquele tráfico de droga Lá, Luiz A gente tá fazendo Nossa parte Tá ajudando a polícia Só que às vezes A polícia não acredita O papel do cidadão, né A gente faz aquele papel Aquela denúncia A polícia chega lá Não pega ninguém, né A nossa gente Tá fazendo a nossa parte Tem uma pizzaria Onde eu moro O tráfico de droga Tá morrendo Tá Tá demais lá O tráfico de droga A polícia passa lá Não vai nada Onde tem uma boutique Tem uma boutique Nessa boutique Tu tem uma pizzaria Mais um pouco pra cima Onde passa o principal Dos homens lá Tá vendo lá O tráfico de droga Tá imenso, Luiz Entendi, meu amigo Antes que passaram Um rapaz lá Tráfico de droga Esse papel aí Da oitava se come, amigo Faz o seguinte Passa as informações Aqui pra produção Fora do ar Que aí a gente vai tentar Averiguar denúncia E enviar lá Pra oitava se come Pra fazer esse trabalho Pra fazer essa ronda Ali por aquele local Pra que esse tipo de crime Possa acabar Olha só, gente Obrigado pela sua audiência, meu amigo O que que acontece Literalmente os camaradas Estão metendo a mão na massa Lá na compensa É porque os caras assaltam pizzaria Assaltam boutique E a gente sabe Que não é de hoje Gente, a gente não sabe Que não é de hoje Eita, espírito do gato Sai no nome de Jesus A gente sabe Que não é de hoje Que esse tipo de crime Acontece ali na compensa Tráfico de drogas Esse roubo É tudo quanto é crime Acontece na compensa E infelizmente Muitas das vezes As pessoas não tem condições De sair daí Pra morar pra outro local Né E tem que conviver com isso Mas agora a gente conta Com o trabalho Da oitava Cicom Polícia Militar O oitavo DIP Pra que vocês possam Prestar esse serviço A sociedade que tá aí Avisando que tem denúncias De tráfico de drogas Ali naquele local Então a gente espera aqui Noticiar que a coisa Melhorou lá pra compensa E pra que a gente Não mostre muito Porque a minha vontade Não é mostrar muito criminoso Aqui na tela do Namira Assaltando na compensa não Entendeu? Minha vontade é de mostrar Que a sociedade tá mais segura Ali Fazer reportagens Maravilhosas Ali pra aquele local Que é um bairro que tanto Né Nos dá audiência Que é o pessoal da compensa Baldi Os camaradas metendo A mão na massa Inclusive o Igor aí Preso aí Com uma certa quantidade De drogas Que prova Que ele não era só usuário Mas como era traficante também Exatamente Luiz Então ele é traficante? É Mas nós temos que ver também Quem fornece Essas drogas pra ele Vamos ver lá O gerente da área O fornecedor O maior É esse que nós queremos Também mostrar aqui Atrás das grades Como eu sempre digo Prefiro deitado Mas se não dá pra apresentar ele aqui Deitado Vamos mostrar ele Atrás das grades Então agora Eu quero dizer o seguinte Aproveitar aí A prisão do Igor E chamar atenção Pra você jovem aí de casa Que nunca usou droga Mas sempre Tem aquele pra te oferecer Meu amigo Não caia nessa Todos os dias Todos os dias Nós mostramos aqui Apreensões de drogas Junto com ele O mentor O bandido O traficante Então você também Se cair nessa De querer usar Meu amigo Vai ser mais uma vítima Você vai vir pra cá Pro Namira Então nós não queremos Fazer isso com você Se você tem um amigo Se você tem alguém Da sua família Que usa Não use Não caia nessa Você tem que ser inteligente Ah, mas o fulano ali é careta Já me chamaram de careta Várias vezes E eu agradeço Eu agradeço Quando me chamam de careta Porque eu não me envolvo Com esse tipo de coisa Não tenho inveja De quem já provou E de quem usa Não tenho Não tenho Então faça a mesma coisa Meu amigo Não se envolva Vá lá Fazer um cursinho Vá trabalhar Vá fazer algo Que sua família Tenha orgulho de você O Luiz já cantou Os parabéns comigo aí Mas eu não quero Cantar parabéns Pra você não Não quero cantar Quero cantar os parabéns Por uma formatura sua Algo que A gente faça aqui Com orgulho Assim Porque dessa forma aqui O Luiz cantou parabéns Pra ele Mas eu canto Pra polícia Então Estamos fechados Então vamos Pra outra casa agora Mas antes disso Eu quero mandar um alô Aqui Pro Luan Vitor Que é lá da Bairro Beco do Maceio O pessoal do Facebook André Ricardo Lucinaldo Como Elia Sandra Andressa Leandro Facebook estourando Meus amigos Continue aí E já compartilha também Compartilha pra quem Ainda não está sabendo Não é só na TV O Facebook Você é onde você estiver Está no Japão Valdir Estou nos Estados Unidos Estou lá no Presidente Luta Você pode assistir Agora vamos pra outro caso O torneiro mecânico Morreu ao ser atingido Com um tiro no rosto Por assaltantes Na zona norte De Manaus A vítima Teve pertence Levados ainda Pelos criminosos E vai contar Essa história pra gente É o Valdir Adriano A rua pouco iluminada Foi palco Para um latrocínio A vítima dessa vez Foi Ronaldo Alves Correia De 44 anos Ele estava morando Há poucos meses Em uma das kitnets Dessa estância Na rua Rio Purus No Novo Aleixo Zona norte De Manaus O mecânico Chegava em casa Quando foi surpreendido Por uma dupla Que chegou em uma motocicleta Eles renderam O rapaz Que teria reagido Foi quando ele foi atingido Com pelo menos um disparo Na região da cabeça E morreu no local Ronaldo teve uma mochila Levada pelos bandidos Moradores reclamam Que na região Sempre há assaltos Ontem mesmo Assaltaram o meu sobrinho Aqui Roubaram o celular dele Ainda bem que ele não reagiu Não tinha acontecido Pior com ele O caso vai ser investigado Pela polícia civil Então quero pedir atenção Diretamente para o nosso coronel Coronel Bonatti Nosso secretário de segurança É muito triste A gente ver uma cena dessa O cara estava indo trabalhar Aí chega uma dupla Vagabundos Bandidos E comete esse tipo de crime Então coronel Procure investigar esse caso Eu confio muito no senhor Estou acreditando muito No seu trabalho Nessas três meses aí À frente da secretária de segurança Então lhe peço Com muito carinho Não só eu Mas o programa A população pede E a família dessa vítima Também pede Vamos intensificar As investigações Veja lá Quem é um delegado Acredito que o doutor Paulo Martins Já deve estar apurando Isso aí É um homem muito operacional Um delegado Muito operacional Então vamos intensificar Vamos prender Se esses imaginais O cara que estava indo ao trabalho Mas não contente em roubar Não contente em cometer o furto O assalto Tem que matar Só por simplesmente maldade Tem que cometer o crime Tem que fazer completo Não basta só Não ficam satisfeitos Em só levar os pertences da vítima É triste É lamentável isso Esse tipo de crime Infelizmente não gostaríamos De mostrar aqui no programa Mas infelizmente aconteceu Temos que mostrar Luiz mais uma vítima Desses bandidos Que não são todos Mas que usam motos Na nossa cidade Infelizmente Mais uma vítima A mostrarmos aqui no Namira E agora a gente sabe pra quê Você sabe Você aí de carro Você sabe pra quê Que esse camarada assalta Pra quê que esse camarada faz Usa uma vítima Pra latrocínio Pra usar droga Pra trocá-la na boca Por algum pacote de cocaína Pacote de maconha Sabe lá Deus O que ele vai fazer Com a vida dele Mas é simplesmente Pra sustentar o vício Não é não? E agora eu quero chamar Pra você gente Por favor você Que já foi vítima de assalto Conseguiu escapar E você Que já percebeu Que muitas das vezes É perigoso passar na sua rua Se isso acontecer com você Por favor não reaja Nunca um celular Uma carteira Vai valer mais que a sua vida Porque pelo que a gente Que a gente percebe É que esses camaradas aí Ou é matar Ou é morrer Eles não tem nada a perder A única coisa que eles já perderam aí Foi a dignidade deles Porque quando eles pegam numa arma E querem assaltar alguém Eles já não tem mais dignidade nenhuma Camarada como esse Não tem mais nada E é por isso que pra ele É matar ou morrer Mas pra você não Você é importante Sua vida é importante Você que é pai de família Tem uma família pra sustentar Você que é trabalhador Você tem condições aí De manter sua casa Manter sua família bem Então por favor não reaja Nunca Preste atenção Nunca Um celular Ou uma carteira Uma quantidade de dinheiro Vai ser maior Do que a sua vida Entendeu? Então esse aqui é o recado Do programa Namira Nunca vai ser mais valioso Como me corrigiu aqui minha diretora Então Esse é o recado que eu dou O recado tá dado Me dê o horário minha diretora 10h47 A audiência total Do programa Namira Em Manaus No Amazonas Obrigado a você Que nos acompanhou Pelo Facebook Que nos acompanhou Pelo canal 10.1 Pra mais uma notícia Uma briga entre o sogro e gerro Termina em morte Na zona norte da capital Sabe por quê? A motivação do crime Era porque o sogro Foi tirar a satisfação Com o gerro Por ele ter agredido A namorada Traz pra mim na tela Dona Mira O pedreiro Ernilton Pereira da Silva De 50 anos Foi assassinado Pelo próprio gerro David Lima da Silva De 33 anos Segundo informações Da polícia Os dois haviam discutido Porque o pedreiro Descobriu Que David havia Agredido sua filha Uma menina De 17 anos Os dois Estavam namorando Há dois meses Segundo informações Da polícia David já responde Por outros crimes E está sendo monitorado Por tornozeleira eletrônica Ele ainda se encontra Foragido Volto com vocês Aí no estúdio Obrigado aí Bárbara Mitoso Então olha só gente Aquela história De que marido e mulher Ninguém mete a colher Quando você é pai Né Dessa pessoa Do casal Do casal Casal não minha gente Pelo amor de Deus Pai da filha Ou pai do filho Você tem que se meter Você tem que se meter Assim A autoridade é sua Porque se o camarada Principalmente Qual é o pai Que sonha Né Em ter sua filha Aí Apanhando o namorado Qual é o pai Que aceita isso Qual é o pai Que se omite A querer entrar Na vida da filha Para tentar Protegê-la Não tem Porque quando nasce A criança Para você é uma benção Dar todo o cuidado Né Presta tudo Todo o atendimento A criança Tudo aquilo que você Responsável por fazer Você faz E aí o que que acontece Você não cria Sua filha Você não cria Seu filho Para que quando O marmanjo pegar Tirar da sua casa Onde você fez Toda a proteção Para a sua filha Deu de tudo Do bom e do melhor Quando é que você Vai esperar Que a sua filha Foi feita Para apanhar De alguém Nunca Nem o pai aceita Se eu pergunto Se eu perguntar aqui De qualquer um Dos meninos aqui Do Chicão Do Tony Né Do Carlinho Qual é o cara Que vai aceitar Bater numa Numa filha Numa sobrinha Ninguém Aí o camarada pega Bate na filha Do camarada O cara vai lá Chega Para conversar com ele E aí o que acontece Infelizmente é isso aí Infelizmente a gente percebe Que hoje não há respeito O respeito foi quebrado O respeito foi quebrado O valor De se dar uma vida Foi quebrado Infelizmente é isso que acontece Valdir Mesmo Luiz Nenhum pai gosta Né Luiz Mas antes de documentar esse caso Eu quero mandar um abraço Para Josimara E seu esposo Edson Reis Sabe de onde? Lá do bairro dos Palmares Lá em Parantins A nossa terrinha Luiz Eu sou pai Eu sou pai E se por acaso Minha filha Quando ela tiver Os 30 anos Que eu liberar ela Começar a namorar Eu já conversei com ela A partir dos 30 anos Se acontecer um caso desse Vai ficar complicado Para ele Então meu amigo Não bata em ninguém Principalmente em mulher Porque aquela mulher Tem uma família Aquela mulher Tem uma família Agora Dá a entender? Dá a entender não Você entendeu Que além do primeiro crime Você cometeu outro Consequência do teu primeiro crime Porque o pai vai lá O pai vai lá Tomar as dores Pela filha Como o Luiz falou Pode ser filha Pode ser uma sobrinha Até alguém próximo Que vê uma mulher apanhando Vai tomar as providências O homem de verdade Ele vai Tomar as dores Ali naquele momento Então nada justifica Você agredir uma mulher Agora vamos para outro caso O homem foi morto A tiros na tarde Da última sexta-feira No bairro Alfredo Nascimento Na zona norte de Manaus Segundo informações da polícia Ele era usuário de droga Vamos lá Patrícia de Paulo Vai contar essa história pra gente Ele estava exatamente nesse local Inclusive essa parte Onde vocês estão vendo aqui Estava como vocês estão vendo aí Na imagem Cheio de sangue Depois do que o rapaz Levou o tiro Deixa eu conversar aqui Com um dos moradores Aqui da rua Que vai falar um pouco Do que sabe Do ocorrido É isso mano É negócio de tráfico Que o pessoal não sabe Entendeu Mas está tudo bem Entendeu O ocorrido Mas é outras coisas Mas a gente não pode falar Entendeu Envolvido Ele saiu do beco E ele atirou nesse rapaz Dois tiros Dois tiros Dois tiros na cabeça Trinta e oito balas E levar a falência Do rapaz Você conhece esse rapaz Ele é morador aqui da área? Sim, sim O rapaz que morreu Era morador aqui da área? É Você sabe o nome dele? É Aqui ainda tem Deixa eu mostrar aqui Aqui jogaram uma água Mas deixa eu mostrar aqui Que ainda tem O sangue aqui Nessa rua Onde aconteceu Aí esse episódio Com o rapaz Que estava aqui na rua Um outro rapaz Saiu daquele beco Segundo informações É que deu o primeiro tiro O rapaz caiu E aí deu o segundo tiro Ainda aqui Nesse local No rapaz Agora Fica no aguardo aí Do que vai ser realizado Em relação à polícia A gente está investigando o caso Em relação a esse rapaz Que cometeu esse ato Aqui no Alfredo Nascimento Obrigado Patrícia Olha, veja só De dez casos De vinte casos Vou botar vinte casos No mínimo Dezenove Sinofotosos No mínimo Dezenove Tem relacionamento Com tráfico de drogas No mínimo Então repito Vou reforçar Ah, vou dizer Tá chato Quando fala isso Fala drogas Mas eu Meu amigo Não tem Não tem outra opção Se não der nisso Ou morte Ou cadeia Ah, vou dizer Mas fulano ali Sempre usou droga E trabalha Sua exceção Mas não acha Que a família dele Gosta disso Com certeza Se ele trabalha Vai ter um momento Que ele não vai ter dinheiro Pra comprar droga E ele vai furtar Dentro de casa Ele vai lá na bolsa Da mulher Vai na bolsa da mãe Vai levar uma TV Ele vai levar um pertence E vai trocar pela droga Porque quando chega A abstinência Que aquela vontade De usar Essa porcaria Ele vai fazer Qualquer coisa Meu amigo Eu não duvido Que esses outros casos Aqui como fato Do estupro Que eles não estejam Possuídos pela droga Também Eu não duvido Eu não duvido Disso Então repita Eu reforço Valdir Tá chato Mas eu reforço Não vá usar a droga Não prove Dessa maldita Porque é o primeiro passo É o primeiro passo Pra você cair nisso aqui O cara é meu amigo Valdir Ele tá me oferecendo O cara é brother Não é brother Se ele te oferecer droga Ele não é seu amigo Ah Valdir Ele é meu primo Ele é meu pai E não vá nessa Com certeza Se ele é seu pai Pergunte a sua mãe Se a sua mãe é satisfeita Pelo fato do seu pai Usar droga Não caia nessa não Esse é meu pedido Que eu faço De hoje Segunda-feira Luiz É com você Meu amigo Minha diretora Me dá o horário aí Minha diretora 11 Meu Deus Tá É horário de Brasília 10h54 Meu povo Olha só Mais um caso Vítima de tráfico de drogas Eu não vou me prender Muito a esse assunto não Porque você já sabe Meu amigo Você quer usar droga Pra mim é criminoso Usou droga Cheirou ali uma cocaína Fumou um beck É criminoso Porque tá financiando aí As nossas crianças Tá financiando o tráfico Aqui em Manaus Então não pode Não pode Não pode Homem é preso pela polícia Com arma e dinheiro Na zona leste da cidade de Manaus A polícia acredita Que ele faz parte De uma organização criminosa Mais uma vez O Baby Toy Aqui da TV em Tempo Traz a tela do Namira Na Avenida Grande Circular Zona leste da cidade de Manaus Duas viaturas da polícia militar Avistaram um carro em alta velocidade Era um saveiro de cor branca Os policiais fizeram então uma perseguição Pelas ruas do bairro E só conseguiram parar esse veículo Lá no bairro Armando Mendes Também na zona leste da cidade de Manaus Durante a abordagem Os policiais perceberam que o condutor do veículo Estava muito nervoso E aí fizeram a vistoria dentro do carro E aí descobriram um grande armamento dentro do veículo Além de carregadores, munição, drogas E também 700 reais em espécie O homem foi conduzido à delegacia E disse que faz parte de uma organização criminosa As armas seriam entregues a esta organização Ele vai permanecer preso E deve passar por audiência de custódia A polícia pede para que a população possa denunciar Para que mais pessoas dessa organização possam ser presas O telefone para a denúncia é o 988-42-2911 Vou repetir 988-42-2911 Ou então pode ligar diretamente para o Disque 190 Volto ao estúdio Não, Juliano Ele não vai ficar preso, não Não vai ficar preso, não Sabe por quê? Porque vai passar pela audiência de custódia É aí o que vai ser analisado A quantidade de droga era muito Com ele tinha materiais que pudessem denunciar Que ele era um traficante Ele é um cara que demonstra perigo para a sociedade Ele não cometeu nenhum crime Vamos dizer isso lá Ele só estava com as armas ali Talvez ele possa alegar que foi proteção aí Aí que era para o proteção Aí o que vai acontecer? Vamos colocar ele de novo nas ruas Aí o cara confessa Não sei que orgulho ele tem de dizer Que ele é da organização criminosa aqui de Manaus Não tem E aí? E aí? Pergunto de você, e aí? Você paga seu imposto para conviver com um bandido como esse? Traz aqui, mostra aqui Eu vou mostrar a arma aí rapidinho Coloca a arma em tela cheia Eu já chamo o Valdir Porque o Valdir que conhece de arma aqui Eu não conheço Para mim, o cara dizer que está armado O cara vai estar até com uma pistola de Polistate aí Que dá para mim a arma Valdir, é contigo aí É isso mesmo, Luiz Uma pistola Faz uma diferença Uma pistola aí de 12 até 19 munição Ela não deixa em pé não, Luiz Um tiro bem acertado com uma pistola dessa O cara vai para o chão O cara vai para o chão, meu amigo Então é o seguinte Pistola dessa aí É no mínimo aí de 6 a 9 mil reais Então é só facção que tem Ladrão aí De Que rouba a galinha Não tem não, meu amigo Não tem não Agora eu quero dizer o seguinte Foca aqui Encosta muito Encosta bem aqui, Chicão Puxou aqui no Valdir? Chicão, vamos lá acordar, Chicão? Chicão Ah, acordou, Chicão Encosta bem Encosta aqui, Chicão Foca, 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 foca Dá para fechar, Chicão? Está com medo de mim, Chicão? Tá bom, volta, volta, volta Volta, volta, volta Tá bom, Luiz Chicão é grande, meu parceiro Porque eu falo Chicão Porque o Chicão é grande Então vocês aí De facção Vocês merda Vocês porcarias aí Que comandam o tráfico de droga Vocês porcaria Aqui o programa não tem medo de vocês não Seus malditos Esse aqui É mais um Pequenininho Mas você, o grande Está me assistindo Eu acredito até Que de vocês Os grandes Estão lá atrás dos presídios Lá atrás das grades Na cadeia E vão permanecer aí E os grandes Que estão aqui fora Vou cobrar do Coronel Bonatti Quero vocês também Lá atrás da cadeia Vocês mesmos Não estou falando dos pequenos Estou falando dos grandes Olhe lá Se eu não mostrar a vocês Aqui deitados De preferência Aqui deitados Por que que eu chamo vocês De porcarias? Porque vocês Aliciam crianças Crianças Se você chega a um adulto E aliciam eles Eles vão porque quer Mas a criança As crianças nossas Aqui do nosso município Do nosso estado Não entende Não sabe O quanto é prejudicial Usar essa porcaria Dessa droga São vocês Traficantes Luiz Eu estou limitado Aqui a falar As palavras Que eu gostaria Geralmente Quando eu saio daqui O diretor Puxa a minha orelha Mas vocês Traficantes Vocês sabem muito bem A minha intenção Vocês sabem muito bem O que eu gostaria De falar aqui sobre vocês Vocês são um lixo Esse aqui é droga? É Mas vocês são pior Do que isso Vocês são uns vermes Vermes Quando dá Para aliciar crianças Porque vocês são vermes É na porta de colégio Vocês usam Bomboseiros Que eu sei disso Vocês usam Todos os tipos Picolezeiros Pagam merendas Pagam merendas Para crianças Que não tem Que os pais Não tem dinheiro Para comprar merenda Vocês observam Por lado de fora Do portão Do lado de fora Da área Escolar Vai ali Paga o lanche Para eles Faz a falsa amizade Para que? Para posteriormente Oferecer a droga A partir do momento Que a criança Já está viciada na droga Vocês deixam de pagar o lanche Vocês obrigam Que elas Cumprem a droga Como que ela vai comprar a droga Se ela não tem dinheiro Para comprar o lanche Primeiro passo Roubar Bateriais dentro de casa Furtar a própria mãe Furtar os pais Segundo passo Cometer assalto na rua Só para o consumo O consumo da droga Essa é a nossa realidade É isso mesmo Você é fé Um grande abraço Minha gente E a você Que prestou aqui Né Esse programa inteiro Aí na sua casa Nos permitiu Entrar na sua casa Tem algum abraço Para mandar mesmo? Tenho sim Primeiramente Que é uma honra imensa Só o fato de você nos assistir Esses dois abestados aqui Pode ser um abestado? Pode ter problema não Esses dois abestados aqui Para nós já é uma imensa satisfação E quero mandar um abraço especial Quero mandar um abraço especial Para a Vila da Prata É um bairro que sempre nos acompanha Luiz Claro Toda Manaus né O Amazonas inteiro E agora vamos chamar ela Calma aí Rapidinho Só um momento Então faz o seguinte Gostou do programa? Então convide mais pessoas Para nos assistir amanhã Espírito do Gago Está atacando no final do programa Convide outras pessoas Para nos assistir Canal 10.1 A partir das 10h15 Nós estamos aqui Na tela do Namira Então fique tranquilo Não faça nada de errado Ande pela sombra Até a próxima É nóis Vamos para o intervalo Que daqui a pouco Tem um programa Da comunidade Programa agora Tchau, tchau minha gente Tchau, tchau